Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos não a mais um áudiotutorial, mas a uma apresentação, digamos aí uma notícia, uma novidade, vá lá. Pessoal, para quem não reparou, o Game Suite PT atualizou para a versão 2019.1. Para quem não se lembra do que é, o Game Suite PT é uma compilação de jogos em formato portátil de grande parte dos jogos que neste momento estão traduzidos para português. Não estão todos jogos aí que tenham dicionários para NVDA ainda não foram incluídos, como o Bucurano, Daibucanul e pronto, outros jogos também que estão em português traduzidos como o STW ou agora se calhar atualmente o Firefight ainda não estão também aqui. Mas muitos, muitos jogos já estão aqui incluídos, tudo pessoal em português. Quero felicitar antes de mais aí o Nuno Costa que lidera o projeto, não é? Já há muito tempo antes deste Game Suite PT existia outra... Outro formato também deste género chamado BGB Portable Suite que agora já ficou descontinuado e realmente quem tem aparecido a este nosso Game Suite PT gosta até bastante do nome, diga-se de passagem. Juntamente aí numa fase inicial com a ajuda do Patrick que realmente fez grande parte aqui deste... Não sei se foi grande parte, não faço ideia quem é que fez mais, quem é que fez menos, mas sei que ajudou muito o Nuno nesta fase aqui da mudança para o Game Suite PT. E quem está agora a auxiliar diretamente o grande amigo Nuno é o Dailison, aí o... O craque aí do... Do Atalha Constante é quem está também a... A trabalhar muito neste projeto. Em boa hora porque realmente é uma ferramenta fantástica. Pessoal, então... Novidades desta versão 2019.1 A primeira coisa, pessoal, é que eu não tive de fazer nada para passar da versão 2019 para a 2019.1. Ou seja, eu simplesmente abri o Game Suite PT, ele detectou que existia uma versão atual, que era a de 2019.1, e por si só começou a baixar a atualização. Parabéns Nuno, está a funcionar perfeitamente o sistema de atualização. Para isto funcionar bem, pessoal, este tal sistema de atualização, eu recomendo vocês adicionarem a pasta toda do Game Suite PT às exceções do Defender, do Windows Defender. Eu que já mostrei como fazer isso no Windows 10. Portanto, façam isso, adicionem toda a pasta do Game Suite PT às exceções do antivírus. Pessoal, não se preocupem que não tem vírus nenhum. Simplesmente isto é desenhado, se não me engano, também não tenho a certeza. Em VGT e VGT é uma, digamos, mistura de linguagens de programação que depois o próprio Windows desconfia se é vírus ou não. Não tem vírus absolutamente nenhum, pessoal. Adicionem toda a pasta do Game Suite PT que depois ela, ao tentar a atualização, ela atualiza, faz tudo direitinho e não há stress absolutamente nenhum. Posto este parênteses, vamos falar das novidades que apareceram aqui no nosso Game Suite PT. Não vou estar a falar naquelas mais, digamos, atualizações. Sei que o Eurofly teve aí as atualizações, o BSC também teve atualizações e o, sei lá, pistas top speed com atualizações. Mas eu vou falar dos jogos novos. O que é que foi de novo incluído neste, digamos, Game Suite PT. Vamos então aqui... Está rápido para caramba. Um bocadinho mais lento. Não é nem está rápido, não é? Pois aí o amigo Vri Vri que me já me falou. Isso está muito rápido, bem, não é para todos entenderem. Realmente tem que ser lento para toda a gente entender. Então, aqui os nossos menus eu não vou apresentar porque ele continua com o interface exatamente igual à versão 2019. Com esta aqui a coisa de instalar componentes, caso alguma coisa não funcione, vocês vão ali a instalar componentes e dê enter. Isto aqui é praticamente pessoal, eu vou considerar uma adenda, portanto eu não vou estar a falar dos menus nem nada, só vou mostrar os jogos novos. Vamos aqui aos jogos. Então o que é que nós temos aqui? De novo temos o Autos. O Autos é um jogo de corrida. Começas em último lugar e terás que ultrapassar 45 carros para chegar em primeiro. A pista tem 3 vias. Nas primeiras 15 ultrapassagens, dirtei a posição do carro a ser ultrapassado. Nas restantes 30, terás que ser tu a descobrir através do ruído dos motores. Se prestares atenção, o motor do carro da direita tem um som, o do centro outro e o do lado esquerdo outro de frente. Pressiona F1 durante o jogo para ouvir o som dos motores. Eu quero jogar F1 assim em cábal com este som, foi isso que eu queria. Usa as setas esquerda e direita para mudares de via e fazer a ultrapassagem. Pressiona Escape para sair do jogo. Senhoras e senhores, os carros estão na grelha de partida. Fim do jogo Já tinha dado Escape, ele saiu logo do jogo. E estás no menu principal. Pressiona SET. Sair do jogo. Vamos sair do jogo. Fim do jogo. E saímos do jogo. E voltamos aqui ao nosso menu principal do GameSuite PT. Esta é uma das novidades. Outra novidade, pessoal, é esta aqui. Atendem com o C, que vocês se pressionarem as letras do jogo aqui no menu de jogos. Ele vai buscar logo automaticamente o jogo. Ou seja, vai para a letra dele. Castaway 2, pessoal. É a atualização do Castaway. Este jogo ainda não mostrei em tutorial. Quizá, quizá, na próxima semana teremos aí o Castaway 2. Vou aqui dar entrar nele para vocês verem. Temos aqui uma apresentação em inglês que não está traduzida, pessoal. Este jogo tem aqui falas que não estão traduzidas. A única coisa que está aqui traduzida, pessoal, é a questão do NVDA, que é o principal para nós jogarmos. Mas tudo que sejam áudios, não ficaram traduzidos. Ainda assim, boa, João Paulo Lima. Excelente trabalho. Eu acho que foi o João Paulo que esteve a traduzir. Está muito bom, João. Se não for, peço desculpa a quem o fez. E posso dizer que está muito bem traduzido na mesma. Vamos aqui sair do jogo. Adeus. E outra novidade, pessoal. Terraformers. Foi outro jogo que eu estive aqui a traduzir. Vamos aqui abrir ele. E este pessoal tem gráficos. Este jogo, quem quiser jogar com malta, que veja bem. O planeta Terra tornou-se infértil e inabitável por causa da poluição. E pronto. Também está a funcionar por meio tempo. Uma tentativa desesperada de salvar. Vou dar enter. Terraformers. Menu Principal. Estamos aqui no menu principal. Aqui já fizemos o novo jogo. Carregar um jogo. Modo de gráficos. Verificar. Modo de gráficos 3D ligado. Assim ligado, pessoal, vocês, se quiserem jogar com alguém que veja, podem jogar. Ainda há pouco tempo, alguém pediu na lista jogos para jogar entre uma pessoa que segue e uma pessoa que vê bem. Este é um deles. Este aqui tem gráficos. Vamos fazer aqui barra de espaço em sair. Desenvolvido por... E pronto, pessoal. Fui-se que é para andar para trás no menu dos jogos. Só para dizer isto mesmo. Está na versão 2019.1. Tem novos jogos. Atualizou-se outros jogos. Muito bom. Obrigado, Nuno, por manter sempre isto aqui em funcionamento e sempre atualizado. É uma excelente ferramenta. Pessoal, fiquem bem. Um forte abraço. E até um próximo áudiotutorial. E bora jogar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.